Vambora, correr aqui, pegar uma velocidade, já vi que tem um índiozinho ali ó, vamos ajudar com o veneninho, ajudar com o veneninho, correu pra cá ó, toma, pegaram ele, já era, muito bom time, vambora, ali em cima eu tô vendo alguns humanos já, ok, tem mais algum aqui do lado atirando, mas pera aí que eu vou tentar, nossa, derrubaram ali o tiranossauro, coitado. Aqui ó, 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 eita, eita, fogo e fogo, tô querendo fazer churrasquinho da gente, rapaz, tô pegando fogo já, ah, beleza, consegui escapar aqui, consegui fugir, nossa, fui torrado, torradinho, vambora, acelerando aqui, aqui ó, 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 surpresa, ah, peguei, peguei, ah, quase, tá, vamos dar a volta, esse aqui por trás ó, ó, já vai ser pego, aí, eliminado, boa, tiranossaurorex foxo, tiranossaurorex mutante sinistro, aí, vamos dar a volta aqui, voltamos para o ataque, aqui ó, passando no meio, passei no meio, aí, um já era, atropelada com sucesso, boa, zero mesmo, aqui pro lado, ó, ó, ah, derrubaram, antes de eu chegar, vou voltar correndo agora, acelerar por aqui, ali ó, ó, e aí, toma, mordida, foi levado vai tentar, a salvá, não vai salvar nada, tô mordida aqui, foi pego, cara, que não consigo fazer nada, velho, esses dinossauros pegam tudo, tudo K.O.S. estou escutando raptores, por aqui, vamos lá, bem na cautela, ali ó, tá passando, não sabia, toma, 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 ai, 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 Aí, acertei Cuidado, cuidado, cuidado Eu sei que um a gente deu assistência Tá, fugiu O Raptor fugiu Vamos recuperar Pronto, recuperamos Vamos eliminar aquele tiranossauro Rex Tu mesmo, Rex Vem, tu mesmo Tu mesmo Tá vendo, tá vendo, tá vendo Corre, corre, corre Mas vou acelerar Ai, tem as minhas costas Ah não, tá ali, ó Toma, 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 toma Vai cair Ah, ele tá dando a volta pra me pegar Ah, não vamos deixar ele recuperar, não Aí, ó Vou derrubar Vou derrubar Vou derrubar Cai Nossa, passou por embaixo Nossa, que isso Eita Peraí, peraí Ele vai fugir Ele vai tentar recuperar Não vamos deixar Voltar aqui Vou derrubar ele Não Ele foi salvo Olha o piteiro ali, olha o piteiro ali Tá passando pra cá Vamos ver se eu acerto Oi Eita Tá chegando Tá chegando Tirei Aí, pegou na boca do Rex Beleza Toma essa, Rex Não vai poder se alimentar mais Vamos aproveitar aqui Perseguir o Uta Raptor Que eu tenho certeza Que ele vai comer Ali, ó Toma Peguei Toma Já era Ai, tem um atrás de mim Ah, eu já era Vamos tacar foguinho neles Ali, ó Ó, 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 ó Toma Vamos tacar fogo Taca fogo Isso aí, tá fugindo, né Tá fugindo que eu sei Eita Fui pego Olha o Tiranossauro Rex chegando Já tá passando pra pegar o nosso amigo Vamos tentar salvar ele Aí, beleza Fugiu pra lá Opa, 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 opa Volta, 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 volta Tô tentando cover Fica tranquilo Tá, ali passou mais um Escutando ele pra cá Toma Acertou Pegou Caraca, velho Double kill ainda Vambora Dar uns pulos aqui É que o Raptor tentou pegar ele junto com o Rex Daí eu atirei, né E consegui acertar os dois Perfeito Aí, aí, ó Eliminado também Caraca, galera Tamo indo bem Vamos lá Tentar salvar o nosso amigo É, não deu certo Beleza Vamos tacar aqui Toma Aí, eliminado Toma Caraca, velho Tamo fazendo uma sequência monstruosa Que nada sobrevive contra a gente É verdade G.I. Joe a todo vapor Tá, não podemos perder aqui o nosso foco Porque estamos indo bem Ó, ó, ó Toma Errou Errou Fugiu Ele fugiu Nossa Não Como é que ele me pegou Aí, consegui escapar Na verdade me salvaram, né Sai, bicho Ai Nossa Caiu agora Toma essa Pelo menos ele caiu Mas a nossa grande habilidade é com o Trapper Vamos lá Observando ao redor Vi que passou um piteiro ali em cima Tá olhando bastante Opa Aqui atrás Ó, passou Ó Toma Acertei Pegou? Ele caiu lá embaixo Caiu lá embaixo Aí, boa Boa Beleza, perfeito Ó, passando pra lá Não quero gastar Ó, tá chegando Ó Ó, ó, ó Toma Pegou? Ah Pensou na peixeira Então Vai a peixeira Então, cara Você tirou pra me pegar Ali na frente tem um cara que precisa de ajuda Vamos indo Ó, o outro gritou ali Ah, o cara vai achar que vai recuperar? Recupera isso? Já era Eliminado Toma Eliminado também Opa Recupera aqui Recupera aqui Cadê, cadê, cadê? Cadê o bicho? Tava atrás de mim Sumiu Ah, já eliminaram ele, eu acho Beleza Vamos recuperar a vida Caraca, fico em 10 de vida Sinistro Vamos correr pra cá agora Deixa eu ver ao redor Tá, tão lá em cima Vamos por aqui mesmo Ó, tem um passando aqui, ó Aqui Toma Peguei? Não, não peguei Vamos lá Recarrega, recarrega Recarrega Cadê, cadê, cadê? Aí Pegou Não pegou Como que não pegou? Eu tenho certeza que foi exatamente nesse Raptor Tá louco Houve Raptor sinistro Ó o ceratossauro correndo Já tem um atrás dele tentando fazer churrasco Vamos descer Aí, descemos ele pro chão Fazemos ele beijar o chão, no caso Aqui, ó Ó, ó, ó Aqui Correndo pra lá Vou pegar Escapou Ele escapou, mas eu não vou deixar ele recuperar Ele foi por aqui, ó Vamos persegui-lo Recarregando Aqui, ó Ó, ó, ó Toma Toma Eliminado Só que tava paradão Tava viajando ali na maionese Onde é que eu tô? Vamos devagar Na manhã Ó o tiranossauro ali, ó Tira anossauro Cai 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 Não, não, não Já era Eu bati na parede ali, velho É lamentável Vambora pegar ele aqui Eita, nossa E virou já pra tacar fogo em mim Eita, eita, eita Mordi, beleza Tacar um veneninho Mais um veneninho Acho que acertei Mas, infelizmente, fui queimado Estamos chegando na ponte agora Ah, surpresa E aí, como é que vocês estão? Isso, pode atirar Continua atirando Continua atirando Que meus compatriotas Estão chegando aí Pra pegar vocês Aí, ó Toma Peguei Um já era Ok Eliminada E vou pegar o resto Aí, ó Ó, ó, ó Ó, ó Tão fugindo Ah, tiveram sorte De ir por aí Aonde eu não consigo passar Aqui na frente tem mais um Vou tentar pegar Aí, ó Quase, quase, quase Ela deve ter ficado com medo Aí, ó Aí Pegar Ó, ó Ó o tapa, ó o tapa Opa, tô com pouca vida agora Não dá pra brincar muito Caraca, meu O maluco tá nas minhas costas aqui Que isso? Aí, peguei Não Ah, eliminado Ó o idiozinho aqui Acabando atirar em mim Vou dar a volta pra tentar pegar ele Peraí, calma Ah, pegaram ele já Beleza Aí, ó Não Vou lá, vou pegar Vou morder Toma Acertei Vai, pega, 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 pega Ah, galera Como que esse cara me acertou? Ele tava do outro lado Não sei Olha, só tem uma galinha aqui, véi Que isso? Aí, vamos eliminar Beleza, ajudei Ah, tô cego, véi Não dá pra ver nada Aí Olha Só passou um magna ali com um crânio Tá, esse aqui caiu Ali, tô vendo ele Vamos pegar, vamos pegar Todo mundo atrás dele Ah, boa Já pegaram Sobrou nada do cara E aí, pessoal Cadê os humanos Pra gente capturar? Tô vendo ninguém Tô perdido aqui Por aqui Ali, ó Aqui Tô vendo Ah, o Rex eliminou Os caras são rápidos Não deixam nada pra mim Oh, o que? Ah, não Ah, de novo esse cara Outra vez? Olha só Um estegossauro aqui Isso aí, Rexinho Vai se alimentando Tá certo Tem que manter a dieta Tá, aqui em cima Tô vendo ele ali Ele eliminou O nosso amigo, velho Aqui Toma Peguei Já era O que? Uau O cara foi salvo, véi Tá, cadê eles? Estavam por aqui Desapareceram Ficaram com medo da gente Vou descer pra cá Vamos ver Escuta do tiro Ih, rapaz Mas já vai acabar Não Acabou Agora sim Bom, pessoal Ele vai ficando por aqui Então espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça de deixar o seu likezão E principalmente Vá no sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais Tchau Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho